Saudações, colegas estudantes. Estamos aqui iniciando a nossa primeira aula do módulo de segurança do trabalho, desse curso de qualidade de vida e trabalho, promovido aqui pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, do campus de Macau. Meu nome é Ricardo Machado e eu vou estar aqui nessas três aulas discutindo com vocês, apresentando os fundamentos da prevenção de acidente, a prevenção de doenças do trabalho e também a prevenção de incêndio. Claro, tudo isso contextualizado para a nossa melhoria da qualidade de vida. Uma boa parte da nossa vida é o trabalho e a gente vai estar discutindo ele aqui nesse componente. Então, o tema dessa aula aqui é o trabalho e a segurança. A gente vai focar no acidente, a questão de acidente, nossa primeira aula. Quanto tempo você trabalha? Se a gente pegar um contrato padrão, tradicional, a gente teria ali vendido para aquela empresa a nossa força de trabalho durante oito horas por dia. Veja que eu falei força de trabalho, não falei em vender a minha saúde. E, claro, esse trabalho tem que ser protegido por leis que vão regulamentar essa relação entre o trabalhador, a pessoa física, e o empregador, a pessoa jurídica. A lei define como empregado, essa pessoa que vende sua capacidade para o trabalho em troca de salário, de encargos, e define também como empregador, a pessoa jurídica, aquela empresa, aquele tomador de serviço que está celebrando esse contrato com o empregado. Então, quanto tempo você trabalha? Oito horas por dia? Vamos ver, se eu mudar essa pergunta. Quanto tempo você dedica ao seu trabalho? O que você acha, hein? Ao acordar, você já está pensando em trabalho. Você já acordou nesse momento para se preparar para o trabalho. Então, acordou, foi até o banheiro, tomou um banho, escovou o dente, fez a barba, se maquiou, fez uma refeição no seu café da manhã, né? E aí você se desloca para o seu trabalho. Quem pode se deslocar, né? Ou, se você não se desloca ao seu trabalho, você vai realizar o seu trabalho no seu home office, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou no seu veículo, por exemplo. Quem trabalha aí com transporte de pessoas, né? Esse transporte é um tempo que eu também estou dedicando ao meu trabalho. Chegando no meu trabalho, vou cumprir o meu contrato de trabalho dessas oito horas, né? Com intervalos para lanche, intervalos para descanso, intervalo para almoço. E depois, não, à noite vou retornar, né? Ao final do meu expediente aí, minha jornada de trabalho, vou de novo para o transporte e retornar para a minha residência, né? Então, é muito comum a gente dedicar aqui doze horas por dia do nossa vida para o nosso trabalho. E doze horas é a metade do meu dia, né? Então, veja que a outra metade a gente vai usar para dormir, para descansar, mais ou menos umas seis ou sete horas, né? Então, isso me sobra aí seis ou cinco horas para eu realmente usufruir o fruto do esforço desse trabalho, né? Dessa dedicação, né? Então, claro, é fácil perceber que se o teu trabalho for ruim, a outra metade da sua vida também vai ser ruim, porque o trabalho afeta a nossa vida e a nossa vida também pessoal afeta ali o trabalho. Então, o que é o trabalho, afinal, né? O que seria isso, esse conceito de trabalho? O trabalho é a simples dominação da natureza pelo ser humano. A gente não inventou o trabalho para se divertir, nem inventou o trabalho para sofrer, né? A gente não foi condenado ao trabalho e então ganharás o seu sustento com o suor do seu trabalho, dizem as escrituras, né? Não, o ser humano não inventou o trabalho e nem foi condenado a ele para ter um sofrimento, para pagar os seus pecados, né? A gente inventou o trabalho porque a gente não é como os outros seres, a gente não se submete às condições naturais. Se chover, eu não quero me molhar. Se eu me molhei, eu vou pensar que na próxima chuva eu não vou me molhar. Muito diferente de outros animais, por exemplo, que só vão se lembrar da chuva quando chove. E a gente tem que pensar também que o ser humano é um animal mais frágil do que outros animais. A gente não tem garras, a gente não tem grandes presas. Imagine como é que eu ia atacar uma vaca, né? Somente mordendo o pescoço dela. Jamais eu conseguiria me alimentar. A vaca ia me matar, com certeza, né? Imagina como eu vou me defender aqui de um leão, né? Isso que é muito mais forte, muito mais pesado, muito mais ágil. Como é que eu faço isso? Desenvolvendo métodos, ferramentas, observando a natureza, né? Então, aqui um abrigo primitivo, é claro que é muito mais fácil achar uma caverna e entrar nela, né? Mas pode ter outra pessoa já dentro dessa caverna. Eu posso ter que me mudar de lugar porque os meus suprimentos acabam. Os animais que eu vou matar, as plantas que eu vou colher, podem acabar. Então, eu posso ter que migrar. Então, uma tecnologia, né? Que seria a aplicação da ciência para o benefício humano, seria que eu construí esse abrigo, né? E como fazer o abrigo em si, depois que eu desenvolvi a tecnologia, é uma técnica, né? Eu vou executar aquela montagem com os materiais que eu tenho à disposição, né? Outra grande invenção do ser humano para dominar a natureza, inclusive a sua própria natureza, é a sociedade. Vocês vão estudar isso aqui com um professor de sociologia de uma maneira muito mais brilhante do que essa minha abordagem aqui. Mas veja só como a vida social é vantajosa para o ser humano no domínio da natureza. Se eu criar uma regra de convívio e as pessoas que estão convivendo comigo seguirem essa regra, eu vou conseguir viver melhor. Imagina que eu posso dormir enquanto alguém fica acordado, vigiando o acampamento, né? Imagina que eu possa caçar enquanto outra pessoa pesca. Imagina que quando eu chegar cansado da minha caçada, tenha uma pessoa que possa processar esse alimento, né? Por exemplo, cozinhar esse alimento para que eu possa ter uma refeição, né? Então, viver em sociedade é muito mais vantajoso. Tem gente que acha que o melhor é viver sozinho, viver isolado no mundo, né? Numa caverna, ser aí um ermitão, um eremita, né? Viver em sociedade é muito vantajoso. E o ser humano cria esses ritos, né? Esses rituais, essas maneiras de convivência para sedimentar o que a gente chama de cultura, né? Que são os valores daquela população. Para que justamente as pessoas se sintam bem em viver juntas. E, claro, usufruam o benefício dessa vivência, né? De poder estar aí vivendo com a qualidade, né? Melhor na sua vida. Claro, e aí a gente vai desenvolvendo com alguns milhares de anos de observação, de tentativa e erro, de transmissão de conhecimento de uma geração para outra, né? A gente vai desenvolvendo aqui, dominando a natureza. Por exemplo, não foi o ser humano que inventou o fogo, mas o domínio do fogo foi um grande avanço. Com o fogo eu tenho luz, com o fogo eu consigo me proteger de animais, eu consigo cozinhar os alimentos, eu consigo espantar insetos. Eu consigo ter um momento mais duradouro, por exemplo, no meu descanso, para poder contar minhas histórias para os meus companheiros lá, né? E passar aí algum conhecimento, né? Então, foi um grande avanço. Com o fogo eu consigo também moldar metais, moldar cerâmica. Outra grande invenção, agora que sim, a invenção foi a roda. Se me possibilitou transportar cargas pesadas, né? Um grande avanço aí para o ser humano, né? E, claro, as ferramentas, né? Então, aqui, você quebrar um coco, por exemplo, usando uma pedra, e aí você usar uma pedra mais adequada para rasgar, para cortar, para martelar, para fixar, né? Então, estavam aí inventadas as ferramentas. Nossa primeira ferramenta é a nossa mão, e as outras ferramentas são a extensão do nosso corpo, as primeiras, a extensão da nossa mão. Mas eu tenho aí várias ferramentas, instrumentos, acessórios, que a gente pode estar usando no nosso trabalho. E é aqui que eu acho, né? Não sou aqui arqueólogo, nem antropólogo, né? Mas eu desconfio que a primeira coisa que o ser humano inventou depois do trabalho foi o acidente de trabalho. Martelou ali o seu dedo, pronto, estava inaugurada toda uma era de acidentes do trabalho. E, nesse momento, ele viu que tinha que ter uma maneira segura de fazer o trabalho, porque não é legal você sobreviver com o dedo a menos, com dor, com infecção. Então, você começar a produzir ferramentas mais seguras, maneiras mais seguras de usar essas ferramentas, né? É uma coisa já primitiva e, modernamente, a gente usa isso também, né? E a área que trata disso hoje em dia é a segurança do trabalho. Então, o que é segurança, né? Veja que a segurança é um controle de riscos, né? Mas, no nosso caso aqui, é o controle de riscos originados no meu trabalho, né? A segurança do trabalho, ela não é chamada só de segurança, porque eu tenho que entender o trabalho, entender como ele é feito, entender que materiais eu uso, que componentes que existem nesse ambiente de trabalho, né? Para realmente eu ter aqui um trabalho que promova a saúde de quem o executa. Claro, promovendo a prevenção de doenças, né? E também a prevenção desses acidentes, que são os eventos súbitos, né? Que nos tiram a saúde. A diferença, basicamente, é que do acidente para a doença, é que o acidente tem um dia de ocorrência e a doença tem um dia de diagnóstico. Então, imagine assim, será que é uma coisa recente aqui do trabalho moderno, né? Eu poder correr riscos? Não, né? Peguei essa figurinha aqui, talvez vocês estão pensando que isso aí é o sol, né? Uma célula, um vírus, né? Mas isso aqui, célula humana, né? Aqui um óvulo e alguns espermatozoides, né? Então, quando a gente ensina um filho como é, quando o filho pergunta, né? Lá pelos quatro anos, como é que o bebê entra na barriga da mãe, pai? Não, o pai bota lá uma sementinha. E como é que essa sementinha chega lá? Isso aí eu vou te ensinar quando você crescer um pouquinho mais, né? Na verdade, não é uma sementinha só. A gente usa 200 milhões de sementinhas. E no caso da mulher, essa sim é uma sementinha só, né? A mulher nasce com todos os seus óvulos e a cada mês, depois da puberdade, ela vai liberando um óvulo para a região onde ele pode ser ali fecundado, né? Então, veja só quantos riscos a gente corre. 200 milhões é a população do Brasil. Imagina que você tem que jogar uma corrida contra a população do Brasil toda e nem sem ter a segurança de que você, sendo o primeiro a chegar, você vai ser o vencedor, né? Porque também não é isso que ocorre, né? Quem vai escolher o espermatozoide aqui é o óvulo, né? É o óvulo. Então, veja só. Então, dada a largada, eu poderia, por exemplo, ter ficado preso dentro de um preservativo. Já corri um risco muito sério, né? Eu posso, por exemplo, também lançar essa corrida numa época que a minha mãe não está fértil. Morri também. Estou correndo sérios riscos, né? Eu posso não ter força suficiente para chegar até lá no óvulo, né? Morri também. E ao chegar no óvulo, eu vou ter que ser o escolhido. Não precisa ser o primeiro a chegar, né? Eu posso chegar lá e o óvulo ainda não estar lá. Chega antes do tempo, né? Ou chegar depois do tempo, quando outros espermatozoides já fecundaram o óvulo, porque ele se fecha, não deixa mais eu entrar. O óvulo vai escolher aquele espermatozoide ou aqueles, né? Às vezes é mais de um, que podem entrar, né? Que são compatíveis. E aí existem vários critérios aí de seleção. Não é uma seleção de emprego, né? Mas a natureza dá o seu jeito de pegar o espermatozoide mais habilitado a preencher aquela vaga de emprego, né? Quer dizer, a virar o ser humano, né? E daquela pequena célula que não é vista a olho nu, a gente vai virar duas células, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, e depois vai começar a se diferenciar para algumas células virarem o sistema nervoso central, outras células virarem o cérebro, outras células virarem o coração, outras virarem lá o meu sistema ósseo, né? E assim está feito o ser humano. Acabou o risco aí de eu morrer? Não, eu posso, por exemplo, ser infectado por um micro-organismo. Por exemplo, a minha mãe foi picada por um mosquito que tem ali o vírus da zika e aí eu vou nascer com microcefalia. A minha mãe ingere algum produto químico que pode me matar. A minha mãe sofre agressões de outras pessoas, né? Ou eu vou nascer no momento errado, no lugar errado, nasci num momento que tem muita miséria, muita seca, num momento onde eu posso ser atacado por um animal, num momento onde não tem alimentos, né? Ou num momento de muito frio. Então, vários riscos, né? E depois que eu nasci, vários riscos eu vou correr até poder, durante a minha vida toda, né? Para poder viver feliz e seguir aqui o nosso objetivo de vida, né? Que eu acredito que seja ser feliz, né? Ter algum sentido na nossa vida, né? Então, veja só quantos riscos, né? Por que o ser humano, sendo assim tão frágil, conseguiu prevalecer, conseguiu dominar os outros elementos da natureza, os outros seres, né? Os outros elementos, as outras energias, coisas até inanimadas, né? Por que a gente pensa? Simplesmente por isso, né? E uma grande ferramenta foi a invenção do trabalho. A gente dominar, realmente, desenvolver métodos, técnicas, desenvolver ambientes onde a minha vida seja mais segura, tá? Onde eu possa realmente chegar na minha plenitude, né? E a gente acredita que no futuro o trabalho não vai mais ser necessário. A gente vai ter esse trabalho não feito mais por um humano, mas feito por sistemas que a gente possa desenvolver para que a gente possa aproveitar da nossa plenitude. Eu sei que você deve estar pensando agora que isso é inconcebível, né? Que não existe um mundo sem trabalho, né? Mas pense bem que isso não é a busca do ser humano por um paraíso, por um ambiente onde não exista dor, um lugar onde não exista sofrimento, né? Um lugar onde não exista agressão de um semelhante. A gente busca isso. E isso já é presente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, o seu celular aí está trabalhando para você, está lhe avisando que é hora de comer, ele está lhe avisando que você está num local onde não deveria estar, né? Então, várias coisas aí os robôs fazem para a gente, né? Os sistemas, né? Mas o mundo ainda não está aquela figura do George Jetson, apesar de a gente estar aqui em isolamento social, fazendo videoconferências, né? O nosso carro ainda não voa, né? Você se sente seguro? Por exemplo, será que você não vai sofrer um acidente? Será que você não vai ficar doente por algum motivo? Será que você não está exposto a algum risco, né? Algum perigo? Será que não vai pegar fogo no ambiente onde você está e você não vai conseguir sair, né? Então, vamos ver. Olhem só essa figura. Todo mundo está se sentindo seguro aqui? Com certeza. Se nem todos estivessem se sentindo seguros, eles não estariam aí, né? Iriam sair desse ambiente, né? Mas existem aqui duas maneiras de eu me sentir seguro. Uma é eu não conhecer o risco, né? Não ter noção do perigo que eu estou correndo. Esse carinha aqui que está com a mão no bolso, né? Nosso amigo aí, que está ali observando, que está vendo ali, foi ali fazer uma foto, talvez para mostrar para os amigos, botar na sua mídia social, né? Mas ele está se sentindo seguro. E os outros colegas ali também estão se sentindo seguros. Mas por que eles estão se sentindo seguros? Porque não tem noção do risco? Não, não. É porque eles têm uma boa noção do risco, foram treinados, qualificados, estão equipados, né? Tem um procedimento rigoroso a ser seguido, né? Então, eles conseguem fazer se sentindo seguros. Estão respirando, inclusive, um ar que nem é o ar do ambiente que está ali, né? Então, essas duas maneiras a gente pode usar para se sentir seguro. Agora, se sentir seguro é diferente de estar seguro. E a gestão de segurança do trabalho, ela tem que atuar em três frentes aqui. Essa bandeirinha colorida, né? Primeiro, primeiro não, né? Uma das frentes seria no corretivo. Deu errado, né? Eu vou agir para consertar esse erro, né? Saiu sangue, agora eu vou ver por que eu me machuquei, né? Então, seria o corretivo. No corretivo, me resta só compensar as perdas. Eu vou usar aqui a legislação previdenciária, no caso aqui o seguro de acidente de trabalho, eu vou usar aqui uma ação judicial, para uma indenização dessa vítima, né? E eu posso agora ensinar as outras pessoas a não se vitimarem, né? Fruto dessa experiência, dessa coisa traumática que é o acidente, eu poder usar para educar as outras pessoas a não fazerem mais aquela situação, não realizarem mais aquela situação que originou esse acidente. nem sempre o acidente é um erro humano, né? Esse acidente pode ser feito por um erro do sistema, né? A máquina falhou, né? O sistema agrediu o trabalhador, né? E se a gente pensar que esse sistema é projetado também por homens, né? Muitos dos nossos ambientes de trabalho são artificiais, né? São projetados pelo humano. A gente pode também se educar a projetar melhor, né? Então, aqui no amarelo, seria assim para aqueles riscos que já existem, né? Eu já tenho lá um ruído, eu já tenho uma máquina que solta uma fagulha, eu já tenho uma energia perigosa, né? Então, eu tenho que controlar esses riscos que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Então, eu vou usar aqui as normas de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, né? As normas do corpo de bombeiros, né? Antes que pegue fogo, claro, né? As leis ambientais, as orientações de seguradoras, né? E quem fiscaliza isso é a Secretaria Regional do Trabalho, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos ambientais, o próprio corpo de bombeiros, né? Veja que aqui ainda não aconteceu nenhum acidente, nem a doença, né? Eu estou analisando para conter esses riscos, mas eu já tenho esses riscos, né? E o nível mais sofisticado seria no projeto, aqui no verde, que é o proativo ou preditivo, né? Então, eu tenho que evitar a geração dos riscos, né? Fazer já um projeto num ambiente seguro, na hora de comprar uma nova ferramenta, de comprar um novo material, uma nova matéria-prima, eu já estar atuando para que esse ambiente que ainda vai existir, já seja concebido sem riscos, né? Ou com os riscos sob controle. Uma máquina que eu vou comprar que já não emite o ruído, uma instalação elétrica que já tenha lá um sistema de segurança para que não exista o choque elétrico do ser humano, né? E aí eu posso usar várias normas, por exemplo, normas da qualidade, né? As ISOs, né? Padrões de conhecimento, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, também as normas regulamentadoras aqui da legislação trabalhista, né? E também da parte de biossegurança e da Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Para a concepção desses projetos, para já garantir que esse ambiente seja feito da melhor maneira para não gerar aqui o acidente nem a doença do trabalho. Então, o que seria aqui o corretivo? Vamos dar um exemplo aqui. Então, imagine aqui que uma partícula volante atingiu o olho do funcionário. Está aqui o acidente de trabalho, né? E a gente agora vai tomar uma ação corretiva que seria descobrir, né? Por que essa partícula conseguiu chegar no olho da pessoa e talvez a causa seja a falta de proteção da máquina ou a falta do uso do equipamento de proteção individual. E aí poderia instituir que desse dia em diante todos vão ter que usar óculos de segurança nesse ambiente, né? Esse olho pode ser, inclusive, de uma pessoa que nem era o operador daquela máquina mas que deveria estar de óculos nesse momento aqui, nesse local, né? Então, isso é o corretivo agir depois que o problema aconteceu. Botar aqui o meu capacete. Então, veja, a principal coisa na segurança, apesar do EPI, né? Como esse capacete aqui ser um símbolo, né? Quando a gente pensa em segurança, a gente pensa logo na proteção individual. Mas o principal é a gente projetar um bom processo de trabalho e usar as proteções coletivas, usar também a instrução, a educação do trabalhador, né? Em último caso, quando não consigo eliminar o risco, não consigo bloquear esse risco na fonte, não consigo bloquear esse risco na propagação, aí vou adotar o EPI. muitas vezes a gente adota a solução mista, né? Equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, procedimento seguro de trabalho e projeto, claro, do processo de trabalho, né? Então, vamos tirar aqui esse capacete, que aqui nada vai cair na minha cabeça durante essa aula, né? Vamos avançar. Então, o que seria aqui o preventivo, já que a gente falou do corretivo, né? Preventivo é eu identificar, né? No ambiente de trabalho, um risco existente que tenha potencial para gerar um acidente ou uma doença e aí eu adotar o controle antes de que aconteça essa lesão, esse acidente ou essa doença, tá? Então, nesse caso aqui, existe uma fagulha, uma projeção de partícula, partícula volante, né? Não se iluda com essas faíscas de esmerilhadeira, né? Porque quando ela some, é porque ela resfriou, não quer dizer que ela parou de se projetar, não. Tá? Então, chega aí aqui a cinco metros de distância uma fagulha dessa. Então, mesmo as pessoas que não estão operando ali a máquina podem receber uma fagulha no olho. Então, em determinados ambientes, vai se usar, claro, como medida preventiva o óculos de segurança, né? Custa mais ou menos seis reais um óculos desse. É muito mais barato do que um olho, né? E no preditivo, eu preparei aqui esse quadrinho animado. Vamos ver essa historinha. O preditivo seria projeto, né? Eu atuar antes de gerar, antes que o risco seja gerado. Então, aqui o... o administrador aqui da empresa chama, né? O engenheiro e diz, né? Vamos construir um novo depósito, né? Eu preciso que você faça projeto. Inclusive, já estou pensando em umas coisas. E aí, o engenheiro, né? Muito habilidoso vai dizer, eu também pensei em algumas coisas. Vamos usar um carrinho para a pessoa não ter que fazer força, não ter que ter transporte individual de carga. Vamos também usar uma doca onde o nível da carroceria do caminhão já fique no nível do piso do depósito. E aí, a gente pode também usar aqui uma plataforma articulada para poder descarregar esse caminhão com um carrinho ou até com uma empilhadeira, né? E aí, o patrão pergunta, mas e quanto vai custar isso? Qual é o gasto que teremos nesse processo, né? E aí, claro, o profissional habilidoso, né? Também vai tentar aqui orientar o seu patrão para que ele tenha lucro, né? Então, ele vai dizer, realmente existe aqui um custo disso, mas esse custo é um investimento. Com esse investimento, a gente vai poder economizar a mão de obra, a gente vai poder eliminar desperdício de tempo, vamos preservar a saúde das pessoas também ali envolvidas. Então, isso acaba dando um processo de trabalho mais vantajoso, mais lucrativo também. E segurança do trabalho dá lucro. Não é uma questão só de caridade ou de humanidade, não. É uma coisa estratégica numa empresa e ela tem que estar agregada em todos os processos. Não tem só um fiscal da segurança, né? Acho que cada um trabalha com segurança desde a concepção do trabalho, a invenção do trabalho, né? Do processo aqui de trabalho. Então, os acidentes de trabalho, né? São definidos aqui na Lei 8.213, que é a legislação previdenciária brasileira, né? Então, a nossa seguradora do acidente de trabalho aqui é o INSS. E o artigo 19 define o que é isso. Então, o que seria um acidente? Seria aquele evento, né? Que vai ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Aqui eu destaquei, né? Botei um negrito. Ou pelo serviço dos segurados, o trabalho dos segurados do inciso 7 do artigo 11. O que são essas pessoas? O pescador artesanal, ali o agricultor familiar. Existem mais algumas outras profissões ali que recolhem, pagam, né? a previdência, o seguro, né? E vão ter direito a esse seguro. Tá? Então, mas não é qualquer evento, né? Tem que ser algo que provoque uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. O que é a lesão corporal? Um corte, uma queimadura, uma luxação, uma fratura. Então, é uma lesão corporal. Uma perfuração, né? E a perturbação funcional. A perturbação funcional tem a ver com nossos sistemas funcionais. Por exemplo, nosso sistema respiratório, nosso sistema circulatório e também a parte mental, parte emocional. Isso aí vai caracterizar como um acidente de trabalho, né? E, claro, não pode ser qualquer lesão, qualquer perturbação. Ela tem que causar a sua morte, né? Ou a perda da capacidade para o trabalho, né? Essa perda pode ser total ou parcial, que seria uma redução para a capacidade de trabalho, como perder um dedo, uma máquina, furar um olho. Então, seria ali uma redução da minha capacidade para o trabalho. Essa redução pode ser reversível. Então, você pode tratar a pessoa e ela voltar com 100% da sua capacidade de trabalho. Ou não, pode ser uma redução permanente, pode ser uma perda permanente, né? Na capacidade do trabalho, né? Então, equivale aos acidentes de trabalho, no artigo 20, se eu não me engano, da mesma lei, a doença profissional ou doença do trabalho. Qual é a diferença? Doença profissional existe uma lista de doenças que são relacionadas a determinadas profissões. Por exemplo, a silicose para o mineiro de profundidade. Já é caracterizada, né? Pela lei mesmo, como uma doença daquela profissão. E a doença do trabalho é uma doença que tem relação com as condições de trabalho de qualquer profissão. Por exemplo, a silicose do operador de jato de areia. Então, vai ser caracterizada por conta da condição de trabalho daquele empregado, né? Aí é uma doença do trabalho. Também, o acidente sofrido no local de trabalho em decorrência de agressão de colega de trabalho, de terrorismo, de sabotagem. A doença proveniente de contaminação acidental, uma contaminação química, por exemplo, uma contaminação biológica. O caso aqui do acidente perfuro cortante que não tem capacita para o trabalho, né? Você perfurar o dedo com a seringa contaminada, mas vai gerar ali, pode, né? Tem potencial para gerar ali uma doença relacionada ao trabalho, por exemplo, a hepatite B, né? E também o acidente de trajeto ou em viagem a serviço da empresa. Qual é a diferença? A viagem a gente chama de missão, né? Então, você vai fazer um trabalho para a empresa em outra localidade, por exemplo, fazer um curso, fazer uma visita a uma obra, fazer uma orientação de funcionários em uma outra unidade da empresa, né? Então, isso é uma viagem a serviço da empresa. E o acidente de trajeto é somente da minha casa para o meu trabalho ou do meu trabalho para a minha casa. Aqui, vamos falar agora de segurança no trânsito. Recentemente, a gente perdeu um colega de trabalho aqui do campus Macau, né? Um excelente professor, nosso amigo ali, muito triste, né? Ele vindo para casa, tá? Então, a gente às vezes pensa que está seguro como se estivesse dentro do traje do homem de ferro, porque a gente está dentro de uma máquina que pesa uma tonelada, né? Mas, ó, é uma casca de ovo. No caso aqui do acidente, não é essa foto aqui, né? O acidente do nosso colega não foi nem as ferragens, foi um estilhaço do vidro do carro que acertou ele e deu a lesão. Então, a gente tem primeiro cuidado, né? O cinto de segurança. Você tem que lembrar que pela física os corpos tendem a ficar em estáticos ou em movimento retilíneo, né? Permanecer ou parados ou em movimento, né? Então, quando um carro colide, esse ensaio de laboratório aqui, ó, eu vou me projetar na velocidade que o carro vinha, né? Então, causam sérias lesões, né? Se eu tiver amarrado, reduz muito isso, né? Nesse caso aqui. Aí, mesmo amarrado, eu tenho um problema aqui chamado efeito chicote, ó, esse lance de cabeça para trás, né? E para isso tem que ter a almofada do banco, né? De todos os assentos do carro, né? Para evitar aqui o efeito chicote. Então, para o caso do transporte de crianças, né? Eu não posso ter ninguém solto no carro e também nenhum objeto solto, né? Então, criança até um ano, a gente vai transportar no bebê conforto. Esse bebê conforto tem que ser afivelado, amarrado no carro com o cinto de segurança do veículo e o bebê vai amarrado no cinto de segurança da cadeirinha. Sempre de costa para o motorista, né? Para segurar a inércia, né? Do pescoço da criança aqui. De um a quatro anos, a gente usa aqui a poltrona, né? E também essa poltrona afivelada num sistema de ancoragem do próprio veículo ou no cinto de segurança, o mais comum no cinto de segurança do veículo. E a criança vai presa pelo cinto da cadeirinha. Essas cadeiras normalmente são reclináveis para a criança poder dormir, né? É muito comum você estar transportando a criança e ela cochilar no carro, né? E para a criança de quatro a sete anos, esse booster. Ele é ideal, tem alguns que não tem o encosto, mas o ideal é que tenha esse encosto para você ter a proteção de cabeça por causa de uma batida lateral ter a proteção. Aqui a criança vai presa pelo cinturão do veículo, do próprio veículo. Depois dos sete anos a criança já tem estatura para usar o cinturão do veículo mesmo, sem precisar se enforcando com o cinto, né? Cuidado aqui com o celular, isso causa muitos acidentes, né? O uso de mensagens de texto, mensagens de voz também, você não pode tirar a atenção do sistema de trânsito. E além de eu dominar a minha máquina, né? A operação da minha máquina, saber em qual pedal pisar, em como parar, como andar, eu tenho que, claro, depois disso, né? Depois de aprender a fazer isso, estar muito atento ao sistema de trânsito. Então, usar o meu cinto de segurança, cuidar com a velocidade que tem que ser compatível com a condição da rodovia, com a condição climática também, a distância de segurança, né? Eu tenho que ter uma distância do veículo da frente que seja suficiente para eu poder parar, que é o suficiente para eu conseguir parar o meu carro, né? Antes de colidir com o veículo da frente, caso ele pare. Também sinalizar minhas intenções, né? Usar a seta, usar o farol, né? Cuidar com as condições climáticas, que a velocidade tem que ser reduzida, no caso de chuva, de neblina. Se eu estou dirigindo à noite também, a velocidade tem que ser menor. A questão do pedestre, estar sempre atento com o pedestre. A manutenção do meu veículo, o proprietário é responsável pela manutenção do veículo, você pode ter que pagar multa, por exemplo, por ficar sem combustível. Você pode ser responsabilizado criminalmente, no caso de um acidente, por falta de manutenção no seu veículo. Isso inclui aqui a condição do pneu, condições de óleo, de combustível, de luzes, né? Do meu carro. Então tem que ter manutenção, né? E claro, a cordialidade, gente. A gente está vivendo aí tempos nefastos, de intolerância, né? A pessoa já sai proferindo injúrias contra o outro, né? E a outra pessoa, e você também, você está alterado, acabou de sofrer um acidente, né? Ou mesmo sem acidente, tem pessoas que acham que porque tem um veículo mais poçante, mais potente, né? Que é estar ali passando à frente dos outros, né? Tendo a vez, se achando mais no direito do que outros, né? Quem tem razão no trânsito, na verdade, a razão é da segurança, tá? Não é minha ou do outro colega, né? A gente tem que seguir regras e ser cordial. E se acontecer um acidente, se preocupe sempre com a condição das outras pessoas, do outro veículo, se alguém se machucou, se tem criança no carro, né? Pra depois ver essa questão material, tá? Não se esqueça que a pessoa lá pode estar alterada e se você não tiver um comportamento civilizado, a outra pessoa pode também não ter, né? E aí eu posso ter um transtorno ainda maior do que o meu acidente causou. No caso do acidente típico, assim como de trajeto, né? O típico, eu vou ter direito aos benefícios da seguradora, que é o INSS, a Previdência Social, Instituto Nacional de Seguros Social. Tá? Então, o que benefícios são esses? O primeiro que eu recebo quando eu me afasto do meu trabalho por conta de um acidente ou de uma doença do trabalho é o auxílio-doença. Veja que o acidente também vou ganhar o auxílio-doença. Tá? Então, o que é isso? É o meu salário integral, tá? Que eu vou receber enquanto eu estiver afastado, vou receber pela Previdência Social. Ao retornar, se for possível retornar, né? Se eu morri, não vou retornar. Aí eu vou ganhar pensão por morte. Se eu fiquei inválido, teve invalidez permanente para qualquer trabalho, também não vou retornar. Aí eu vou converter esse acidente, esse auxílio, no caso da morte, já vai direto para a morte, ou no caso da invalidez, né? Converte para aposentadoria por invalidez. Se eu voltar com alguma sequela, se eu voltar sem nenhuma sequela, com 100% da minha capacidade de trabalho, não ganho mais nenhum benefício, volto a receber o meu salário pela empresa, né? Mas se eu voltar com uma sequela, por exemplo, voltei aí sem um dedo, sem o olho, né? Eu vou converter esse auxílio doença em auxílio acidente. E esse auxílio acidente é proporcional à gravidade da minha lesão. Então, ele não é o meu salário integral. E eu vou receber ele até me aposentar, mesmo perdendo o emprego. A não ser que eu me recupere. Se eu me restabelecer, minha condição de trabalho, 100% da minha condição de trabalho, perco também esse benefício. Tem a pensão por morte, que eu já comentei, aposentadoria por invalidez, também. Outra coisa que não é dinheiro, pelo menos não em dinheiro vivo, né? É a assistência médica, que o segurado tem direito também à assistência médica pelo SUS. Existem clínicas especializadas em fisioterapia, em recuperação dos acidentados, né? Que vão trabalhar aí com próteses, com recuperação mesmo de saúde, né? Não confundir aqui com a reabilitação profissional, que é a reabilitação profissional. Eu dar para esse acidentado, para esse segurado, uma outra profissão, para que ele possa ter capacidade do trabalho mesmo com aquela lesão que ele teve no acidente ou na doença. Tive um caso, alguns casos, né? Tive alguns casos assim na minha carreira de professor aqui de ter aluno que teve o curso pago pela Previdência Social, né? No caso lá do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tive lá um aluno que era jogador de futebol profissional e ele teve o curso, teve uma lesão, né? Um acidente de trabalho e o INSS pagou o curso técnico lá para ele mudar de profissão. Então, isso se chama reabilitação profissional. Ocorrido o acidente, eu tenho que fazer aqui a análise do acidente, ver o que causas concorreram, né? Para esse evento. Não é achar um culpado, né? Achar um culpado não resolve o acidente porque logo aparece outra pessoa que vai cometer o mesmo erro, né? E nem sempre esse erro é humano. Aliás, a maioria das vezes não é um erro exatamente humano, né? Pode ocorrer eu ter um mal súbito, eu ser imprudente, eu ser negligente, né? Eu desmaiar e cair, né? Mas a grande maioria é falha de procedimento, processo de trabalho e uma pequena parte também é falha da máquina, tá? De você quebrar o equipamento e aí a pessoa se acidentar. A grande parcela mesmo é um procedimento errado de trabalho. Não usou equipamento de segurança, não houve supervisão, não houve alguém que controlou esse processo, foi feito de outro jeito ou foi projetado da maneira errada, né? E aí dá o acidente. Quanto custa um acidente? Quanto custa eu perder um dedo aqui nessa máquina fazendo a manutenção dela? Tem aqui um custo direto que a gente converte em dinheiro mesmo, por exemplo, a indenização do acidentado, o salário do substituto, o treinamento do substituto, a hora extra da equipe que vai cobrir esse turno desse funcionário, por exemplo, perda de material, perda de tempo, perda de produção por conta desse acidente. Isso a gente consegue transformar em dinheiro. Existe um custo maior do que esse que é o custo indireto do acidente, que é dinheiro também, mas é mais difícil da gente contabilizar. Por exemplo, a perda de motivação dos colegas de trabalho, o medo, a imagem da empresa para o cliente, a perda do nome da empresa, que posso perder a minha clientela por conta disso. Então, esse custo é muito grande. É muito mais vantajoso a gente investir em prevenção, prevenindo o investimento em segurança do trabalho, dá lucro, dá um retorno bom. Então, a gente investir na proteção da máquina, no treinamento do funcionário, dá um retorno econômico mesmo, não só o humano. O retorno humano já justifica o meu investimento em segurança, claro. Então, veja aqui, com o olho treinado, vai conseguir achar alguns problemas aqui, vou achar para vocês, nessa situação, é um ambiente de trabalho. Então, o nosso colega aqui apoiou a escada no vitral, um acidente em potencial. O nosso colega aqui vai ligar a máquina com o outro colega fazendo manutenção na máquina, vai gerar um acidente. Mesmo caso aqui, vou ligar a parte elétrica com o outro amigo acionando a máquina. Aqui, estou correndo e tenho materiais dispostos no chão, na maneira errada. esse aqui está operando uma serra circular sem proteção, sem EPI e sem a proteção da serra. Aqui, fumando em cima do líquido inflamável. Esse aqui, transportando de maneira apressada e vai de costas, vai estar pisando ali na poça d'água, que também não deveria estar ali. Lá, transporte manual de carga, os dois aqui, com material na frente, no chão, caixa de ferramenta, poça d'água. Esse aqui, fazendo solda, processo de soldagem sem o EPI, sem máscara. Aqui, transporte individual, manual de carga, sobrecarga, dá para ver que ele está fazendo muita força. o único cara que parece que está certo aqui é esse que está descansando, porque parece que ele não está exposto a nenhum risco, mas ele está exposto aos riscos ambientais, ele está exposto a ruído, a poeira, está em um ambiente de trabalho sem nenhuma proteção. Então, a gente tem que garantir também para a qualidade de vida no trabalho, um local de repouso. As empresas fazem até salas de repouso, salas de descontração, mas não aqui no ambiente de trabalho. Outra coisa que aqui pode causar uma distração, alguém vai ver que o cara está ali descansando e se machuca. Para controlar o acidente, tem que controlar os riscos de acidentes. Então, a gente vai estar estudando agora aqui a queda de nível, o choque elétrico e os riscos de queimaduras e projeção nas máquinas e também laceração de máquinas. Vamos começar aqui pela segurança em altura. A norma que cuida de segurança em altura, a norma aqui da legislação trabalhista é a NR35. Esse vídeo está disponível ali naquele link e ele é meio impressionante porque a pessoa vai cair aqui, não se assustem, né? Quem é muito sensível, pula esse vídeo. Então, veja só, esse é um shopping center, ele está fazendo manutenção aqui a 4 metros de altura a luminária. Caiu, né? Lá no site diz que, onde eu puxei esse vídeo, no comentário do vídeo, diz que esse funcionário morreu. O acidente de trabalho aqui fatal, né? Então, o que está errado aí? É porque ele está sem o cinto de segurança? O que tem de errado nesse processo de trabalho? Foi ele que falhou e não se segurou, né? O que está errado aqui é o processo de trabalho. Veja que isso aí não é uma atividade eventual, é uma atividade rotineira. A gente troca lâmpadas de shopping, né? Depois do expediente, né? Então, isso é uma atividade rotineira. E a solução é mudar o processo de trabalho, usar um equipamento como esse, por exemplo, que custa aqui uns 40 mil reais, mas ele vai salvar vidas, vai aumentar a produtividade, vai facilitar o meu trabalho, vai me dar mais satisfação no trabalho, segurança, a pessoa pode até operar sozinha isso aqui, não precisa de um assistente ali para segurar a escada, né? Ele se desloca, é motorizado, né? É um equipamento elétrico e aí eu vou ter o trabalho com segurança. Eu sempre tenho que ter um ponto de ancoragem, tá? Para amarrar o meu cinturão, claro, né? Esse cabo que liga o ponto de ancoragem no cinturão a gente chama de talabarte. Aqui o talabarte. Esse ponto de ancoragem tem que aguentar mil e quinhentos quilos, diz a norma, né? NR35. E esse é o cinturão paraquedista que ele sempre vai ser preso pelo peito ou pelas costas, né? Para a gente não ter aquele movimento de quebrar a nossa coluna, né? Então, sempre na altura do peito ou na altura das costas aqui. Outra questão, né? Do acidente muito sério aqui é a segurança em eletricidade. Isso é regulamentado pela norma número 10 da legislação trabalhista, NR10, e ela pede uma série de coisas. Por exemplo, para mexer em eletricidade, você tem que ser um profissional de eletricidade, tem que ser um eletricista. Você tem que ter feito um curso de qualificação ou de capacitação. Tá? Capacitação, cursos menores aí do que e de qualificação curso técnico, né? Então, bons cursos aqui no Brasil são do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Os eletricistas mais respeitados são formados pelo SENAI aqui no Brasil. Excelente curso, né? E tem eletricistas especializados em várias coisas. Eletricista residencial, industrial, eletricista de espetáculo, eletricista automotivo, vários aqui. Então, quais são os riscos aqui? Se passar uma corrente elétrica no meu coração, ele pode fibrilar. Fibrilar é vibrar sem pulsar. E aí, vou ter aqui um acidente fatal, né? Então, eu tenho que garantir que o circuito está desligado e travado mecanicamente. Então, eu tenho que travar a parte elétrica e travar a parte mecânica dessa parte elétrica para evitar esse acidente aqui de uma pessoa vir lá e ligar e o eletricista está na rede, né? Então, existem alguns dispositivos de travamento como esse aqui. Você vai botar no articulador ali do disjuntor, né? E botar um cadeado. Quem tem a chave desse cadeado é o eletricista. Ali tem uma etiqueta indicando o nome do eletricista, como entrar em contato com ele e tal. E ele só vai tirar essa trava quando terminar o serviço. Se tiver mais de um funcionário, a gente bota mais de um cadeado. Tem uns acessórios que permitem botar mais de um cadeado aqui nessa trava. E ao final do serviço, todo mundo tirou seu cadeado, não tem mais nenhum eletricista na rede e posso ligar o disjuntor. Tá, um dispositivo aqui, proteção coletiva, né? É o DR, dispositivo diferencial residual. Então, eu coloquei esse circuitozinho simples aqui de uma lâmpada, né? Um circuito doméstico para explicar para vocês. Então, como funciona em uma instalação monofásica, né? Eu tenho uma fase, no caso residencial aqui, de 220 volts e tenho um outro fio, outro cabo neutro que tem zero volts. E, eventualmente, eu vou ter corrente elétrica quando eu aciono um equipamento, por exemplo, ali com aquele interruptor, quando eu acionar o interruptor, que é uma chave de seccionamento, né? Quando eu fecho o circuito, quer dizer, quando eu fecho a chave ali, ligo a chave, eu vou estar deixando passar a corrente na direção do fase para o fio neutro. O fio fase é esse preto, o fio neutro é o azul. O fiozinho amarelinho ali a gente chama de retorno, mas, na verdade, ele é uma continuidade do fase, né? Vai estar retornando do interruptor. E aí, a corrente elétrica vai passar por essa lâmpada ou por um motor, né? E essa potência vai ser convertida em outra forma de energia, né? Então, a tensão vai cair, eu vou ter ali emissão de luz, ou emissão de trabalho mecânico, né? No caso do motor, né? Toda a corrente que entra pelo fase vai sair pelo neutro. Então, se entrar aqui um ampere de corrente para acender essa lâmpada, vai sair um ampere lá no fio azul. Entra um ampere pelo fase, sai um ampere pelo neutro. Se tiver diferença, é porque está havendo aqui uma fuga de corrente, né? A corrente não está indo para onde deveria ir, né? Então, além de eu ter perda de energia aqui, eu vou ter também um acidente, que essa fuga pode ser pelo funcionário, pode ser pela pessoa que está usando aquela máquina, aquele equipamento, né? Então, esse dispositivo ele mede essa diferença entre o fase e o neutro. Se tiver diferença, quer dizer, está tendo uma fuga de corrente, ele desarma, desliga. E ele é projetado para desligar aqui em 15 milésimos de ampere, que é a corrente acima da qual eu posso ter uma chance boa de ter a fibrilação ventricular, a fibrilação do meu coração. Aqui em casa eu instalei um desse já faz em 10 anos e custou 100 reais na época, foi bem caro, 10 anos atrás, né? Hoje ainda é bastante dinheiro, 100 reais, né? Mas pode ter salvado a vida do meu filho que não tem preço. Aqui sobre mecânica, Sobre risco em máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, a gente tem uma outra norma, né? Lá na eletricidade, a NR10, lá na altura, a NR35, aqui na mecânica, na segurança em máquinas e equipamentos, NR12. Essa aqui é uma propaganda da sacola, a gente não transporta ferramentas assim, né? As ferramentas têm que ser embainhadas, ser transportadas em superfícies rígidas, né? Melhora esse tipo de caixa de ferramentas aqui, tá? E, claro, quem vai usar essas ferramentas tem que ser capacitado, tem que ter um treinamento de segurança com máquinas ou equipamentos ou ferramentas manuais, tá? Algumas ferramentas manuais, nesse caso aí, são ferramentas de energia humana, né? Força humana, mas eu posso ter ferramentas manuais de energia externa, por exemplo, uma furadeira elétrica, né? Uma parafusadeira pneumática, um rompedor hidráulico, então, e isso é uma ferramenta manual, também tem que receber um treinamento para estar usando esse tipo de material, e existem algumas máquinas que são estacionárias, o caso lá de uma furadeira de bancada, de um torno mecânico, né? E máquinas e equipamentos que são móveis autopropelidos, por exemplo, um veículo, uma empilhadeira, um guindaste e tem mobilidade, né? É claro que, dependendo da complexidade dessa máquina, desse equipamento, dessa ferramenta, eu vou ter um treinamento maior ou menor, tá? Usar uma furadeira elétrica é diferente de usar uma chave de fenda, né? Pilotar um helicóptero é diferente de usar uma furadeira elétrica. Então, o treinamento de operação e também de segurança nessa operação vai ter um conteúdo que é prescrito lá na norma, né? Mas, vai ter uma complexidade e uma carga horária que depende do equipamento e da máquina, tá? Então, quem define isso é o profissional legalmente habilitado, engenheiro mecânico ou técnico e mecânico também, vai definir essa capacitação e ministrar essa capacitação também. As máquinas podem ser nossas amigas como essa daqui, mas eu tenho que ter também muito cuidado não só no procedimento, mas também na proteção que essa máquina deveria ter, né? Então, como seria essa proteção? Eu posso trabalhar em três grandes frentes, uma delas é a proteção na pessoa e outra seria na fonte do risco, por exemplo, a proteção da máquina e outra seria na propagação, como essa energia perigosa, no caso do acidente, como isso atinge o ser humano. No caso da proteção na pessoa, claro, a educação, você ser capacitado a trabalhar da maneira correta, a usar os materiais de segurança corretamente, seguir o procedimento seguro de trabalho, usar os equipamentos de proteção individual, no caso aqui vários, né? Óculos, luva, capacete. Também a imunização, que seria aqui a vacina, vestimentas profissionais, vestimentas adequadas para aquele tipo de atividade. A proteção na fonte, então, eu tenho uma política de aquisição de equipamentos e máquinas que já sejam seguros, que tenham a segurança intrínseca, a manutenção para que essas características sejam garantidas ao longo da vida do equipamento, da máquina, também do ambiente, procedimentos seguros de trabalho para eu operar essa máquina, esse equipamento de maneira correta. No caso da propagação, eu ter barreiras, por exemplo, para que essa máquina não projete material sobre o trabalhador, uma blindagem, o equipamento de proteção coletiva, por exemplo, as proteções nas engrenagens, nas correntes, nas correios, as transmissões de energia mecânica, corretas instalações, também eu tenho um projeto elétrico, projeto hidráulico, um projeto sanitário também, que vai evitar a propagação desses riscos de acidentes e também de doenças, essa aula hoje é mais de acidente, e aqui alguns exemplos de EPI para soldagem, proteção facial aqui contra projeção de materiais, contra projeção de produtos químicos, de partículas volantes que possam me causar acidentes. A sinalização de segurança não substitui as outras formas de segurança, mas auxilia. Além disso, eu tenho que ter capacitação, tenho que ter equipamentos de segurança, procedimentos seguros. não é só botar um cartaz assim, não escorregue aqui. Eu tenho que ter um piso e um calçado adequado e uma capacitação para transitar naquele local que tem o risco. Essa é a clássica, risco de choque elétrico, mas ela dá uma reforçada, mas eu tenho que ter realmente a proteção na fonte, na pessoa ou na propagação. Então, no caso da eletricidade, os acidentes domésticos aqui, puxando um pouco para a nossa qualidade de vida fora do trabalho, eu tenho que ter protetores de tomada e supervisão, principalmente com criança. Supervisão. Esse dispositivo diferencial residual que já falei, a gente tem na nossa instalação elétrica da nossa casa. As casas mais novas já é exigido pela concessionária, a concessionária só liga a energia se a casa já tiver esse dispositivo de segurança. A questão dos acidentes domésticos também, das queimaduras, tomar o cuidado aqui de lugar de criança não é na cozinha, a cozinha é o lugar mais perigoso da nossa casa, mas mesmo assim, além de não permitir a criança ali, a gente usar os queimadores da parte de trás, do fogão e nunca com a alça virada para fora. questão do produto químico também, doméstico, a gente não ter acidente de ingestão, ter um lugar adequado para guardar isso e a criança não ter acesso. Um armário com chave ou numa altura que a criança não consiga pegar. Claro, aqui também o afogamento numa piscina, na sua própria piscina, na piscina do clube, na casa de um amigo, criança tem que ter supervisão e o ambiente também ter segurança, nesse caso aqui com a tela de proteção. Então, para o resumo da aula, para controle de acidentes, a gente pode estar atuando aqui no preditivo, no preventivo ou no corretivo, a gente já viu que o preditivo é projeto, o preventivo é eu neutralizar os riscos que eu já tenho e o corretivo é eu trabalhar naqueles riscos que já geraram uma perda, que já geraram um acidente. Então, por exemplo, o preditivo já na minha instalação elétrica é eu ter o dispositivo diferencial, o preventivo é eu ter uma parte exposta na minha máquina e eu botar uma proteção antes que aconteça o acidente e o corretivo nos resta só o amparo à vítima, os primeiros socorros aqui, o tratamento também. Então, começa lá no preditivo, a gente tem uma política de aquisição de equipamentos de máquinas, de materiais que já sejam seguros, projetar os processos de trabalho de uma maneira segura, projetar o próprio ambiente onde esse trabalho, onde a nossa vida vai acontecer, isso aqui vale também para o nosso projeto da nossa casa, recrutamento e seleção, quem é que tem o perfil para aquela função, qual o perfil mais adequado para aquela função, atenuar na fonte antes de ser gerado o risco. E aí, claro, aqui nessa transição do preditivo para o preventivo, eu tenho os exames de saúde ocupacional que podem ser os admissionais, onde eu já vou selecionar características, que aquele funcionário tem que ter de saúde para aquela função, e também os exames periódicos, onde eu vou ver se a pessoa está agravando, possa gerar ali um acidente. Por exemplo, a labirintite para quem trabalha em altura. A educação é básica, a gente tem que aprender a se cuidar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Controlar a propagação, por exemplo, botar um anteparo, um aterramento elétrico na máquina, um anteparo que evite a projeção de líquido, de partícula, o equipamento de proteção individual também, antes que o acidente aconteça. Eu posso alterar o meu processo, eu tenho um processo perigoso e eu posso mudar o jeito como esse trabalho é feito antes que gere o acidente. E aqui na transição entre o preventivo e o corretivo, porque os pequenos acidentes ou os quase-acidentes também têm que ser estudados para não gerar um acidente mais grave, um monitoramento. Então, é a coisa da inspeção, o comprometimento das lideranças no controle de segurança. Não adianta eu dizer assim, o funcionário que não quer usar o capacete, se ele não quer usar o capacete e a empresa deixa, é porque a empresa não dá valor para isso, para o uso do capacete. Então, tem que ter um supervisor que dê valor para os valores da empresa, os primeiros socorros, tem que ter gente treinada na empresa para dar esses primeiros socorros, no caso do acidente já ter ocorrido. Acionar o seguro de acidente de trabalho, que é obrigatório, analisar os acidentes ocorridos, educar as pessoas para que aquele acidente não ocorra de novo com outro funcionário e, no caso extremo, aqui a indenização. A educação está em todos os níveis, a gente tem que investir também aqui no projeto, por exemplo, educar o meu empresário, o meu patrão, o meu empregador, a ver a segurança como um investimento, como um ganho para a sua organização e, claro, um ganho humano também, mas também como uma estratégia do negócio. E quem monitora tudo isso é a comissão interna de prevenção de acidentes, é uma comissão regulamentada pela lei trabalhista, onde eu vou ter representantes do empregado e representantes do empregador, dos empregados e do empregador, para estar acompanhando essa execução do trabalho seguro, analisando os acidentes, orientando o colega de trabalho, denunciando. Então, essa é a famosa CIPA, foi uma conquista CIPA do movimento trabalhista, uma exigência dos próprios trabalhadores, lá na Inglaterra, quando viam que estavam morrendo no trabalho e eles mesmos tinham que aprender a exigir as medidas de segurança. E para a gente implantar essas coisas, a gente precisa de uma espécie de vacina, está na moda agora, que a gente está desejando muito uma vacina para essa doença Covid-19. Então, quem é essa vacina? São os profissionais de saúde e segurança do trabalho, então, se você quer ser um desses caras, preste atenção aqui. Primeiro carinha, bombeiro profissional civil, é o profissional de prevenção de incêndio, que tem nível de primeiro grau, e ele faz um curso de 240 horas, um curso de qualificação para exercer essa profissão, é o bombeiro da prevenção. Você já deve ter visto algum dentro de um shopping center, no circo, no cinema, em algum evento de grande porte, bombeiro profissional civil. O técnico de segurança do trabalho, aí sim, já tem que ter um nível médio, e ele faz mais dois anos de curso, só com a parte técnica, para exercer essa profissão, na parte tática e operacional, que seria ali a análise dos riscos do trabalho, o monitoramento, capacitação dos funcionários, prevenção de incêndio, também. O técnico de enfermagem do trabalho, esse amigo que vai dar vai dar o suporte aqui na parte de saúde da empresa, no ambulatório da empresa, no acompanhamento dos exames de saúde ocupacional, também monitora ambientes de trabalho. Sim, eu vou estar aqui, o técnico de enfermagem do trabalho, ele já tem que ter o curso técnico de enfermagem normal, de nível médio, né, e mais seis meses de curso específico de condições de trabalho, para virar o técnico de enfermagem do trabalho. E o enfermeiro do trabalho é profissional de nível superior, tem a graduação em enfermagem e faz uma pós-graduação em nível de especialização de mais dois anos na área de saúde do trabalho. E o médico do trabalho é também profissional de nível superior, que já tem lá os seus cinco anos de curso, né, e mais a residência médica, e aí vai fazer mais dois anos de curso de especialização ou uma residência médica na área de medicina do trabalho, O engenheiro de segurança do trabalho é o engenheiro ou o agrônomo, que também é um engenheiro, né, que tem a graduação em engenharia ou agronomia e faça a especialização de dois anos também, pós-graduação em nível de especialização em engenharia de segurança do trabalho. O psicólogo do trabalho também é uma profissão de nível de pós-graduação, ou seja, tem que ter a graduação em psicologia e aí faz mais dois anos de especialização em nível de pós-graduação. Também o fisioterapeuta nos ajuda muito aí na recuperação e também na prevenção, né, no postural, na definição de processos seguros de trabalho. Outro amigo aqui, o educador físico nos ajuda muito também no postural, na execução do trabalho físico, né, e também na recriação, na qualidade de vida também. O assistente social que vai cuidar dessa questão do amparo ao cidadão, ao trabalhador mesmo, o acesso, por exemplo, aos amparos que são regulamentados pela lei e orientação também, né, das pessoas. O terapeuta ocupacional que vai trabalhar também no dimensionamento de postos de trabalho, na orientação do trabalhador e no tratamento de lesões também. E, finalmente, o fonoaudiólogo, muito importante nas profissões que usam a voz, que são várias, né, não é só o cantor, por exemplo, o professor também tem isso, né, os profissionais de imprensa, de audiovisual também, e as pessoas que são expostas ao ruído, né, ocupacional. Então, o fonoaudiólogo tanto participa dos exames de saúde ocupacional, que é a audiometria, né, quanto também identifica as disfunções, os exames também de lesões na garganta, né, é um profissional muito importante. E vários outros, né, me desculpe, as outras profissões que também trabalham na qualidade de vida e na promoção da saúde aqui, da segurança, que não cabe nesse slide, né, uma infinidade de profissões, né. Muito bem, então, encerrando aqui a primeira aula, lição final, né, é se cuidar, tentar estudar o nosso ambiente de trabalho, detectar os riscos, confiar nos profissionais que nos avaliam, que avaliam o nosso ambiente de trabalho, que avaliam também a nossa saúde, né, e entender que de algumas funções eu posso ter uma limitação para exercer ela, até limitação física, limitação mental também, de conhecimento, de carga cognitiva, e não ficar ofendido por, por exemplo, não poder realizar uma determinada atividade numa empresa, né, se a empresa tem um helicóptero e você se acha injustiçado por ninguém deixar você pilotar aquele helicóptero, né, talvez você não tenha o perfil e nem a qualificação, né, e nem a condição de saúde, por exemplo, para poder operar aquele tipo de equipamento, né, entender isso, que um ambiente de trabalho, assim como na nossa vida, né, ele vai ter riscos e esses riscos tem que ter um certo controle, né, muito bem, muito obrigado aí, fim da aula 1. E aí E aí E aí